Eu já fui condenado. Essa audiência não importa mais. Pra todo mundo eu sou culpado. O pai do Fred sempre foi meio exaltado. Só que apelar pra mídia foi jogo sujo já. Ô, Théo, fica tranquilo. Esse negócio de imprensa não ganha jogo não, tá? O que vai valer a decisão mesmo é ele na audiência. Ô, Théo, você vai conseguir provar a sua inocência, cara. Por que alguém iria dizer que viu você fazer uma coisa que você não fez? Depois dessa matéria na TV, Duduai, não sei mais. Pedro, tinha que ser irmão do Théo. Ai, se você gosta tanto dele assim, vai lá e faz as pazes logo. Eu? Fazer as pazes? Eu não. Foi ele que brigou comigo. E você se comportou como uma santa criatura, né? Ficou quietinha, não falou nenhum desaforo. Ai, quer saber, já até mudei de ideia. Se é pra você ficar triste assim, vai lá e acaba com isso logo. É. Vamos lá, senhores. Todos pros seus lugares. Que hoje eu tenho um monte de matéria pra dar. Vamos lá. Bom dia, Sousa. Meu Deus, é isso? Não, a bicicleta é minha. Lorelay, é rapidinho. Eu só vou ali no mercado, Lorelay. E eu vou pra faculdade pilotando carrinho de compra? Eu já tô atrasada, seu pintinho. Não, Lorelay, é rapidinho, meu Deus do céu. Olha, quando eu era criança, todo mundo me chamava do fit-paude da bicicleta. Mas nem se fosse o Ayrton Senna do Velocípede. Essa bicicleta, eu morro de ciúme dela. Meu Deus do céu, mas eu tô dizendo que é rapidinho, Lorelay. Você não vai nem notar. Fala a verdade. Quando foi a última vez que você rodou de bike, seu putinho? Que isso, Lorelay? Meu Deus do céu, você nunca ouviu dizer que quem anda de bicicleta uma vez não esquece nunca mais? Tudo bem. Mas cuidado aí, hein, ó. Não tá no seguro, não. Tá tudo sob controle, né? Que isso? Aí, olha lá. A habilidade, a habilidade aqui. É, tá tudo bem. A habilidade. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, você que gosta de filme antigo. Eu não tô parecendo aquele cara do... Daquele filme lá, meu Deus do céu. Como é que era? Como era a música? Braindrops que falam... É, Bootcast e Sun and Skid, seu putinho. Como é o nome? Como é o nome? Bootcast e Sun and Skid. Isso, então. Tá bem. Pós compra, seu putinho! Seu putinho! Bole lá! Bole lá! Bole lá! Bole lá! Seu putinho! Seu putinho! Eu não te avisei, seu putinho. Ai, 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 o lelelai. Ai, 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 ai. É, cada um tem o Paul Nimo que merece. Ai, minha bicicletinha. Ai, meu pescocinho. Ai, ai. Me ajuda aqui, o lelelai. Ajuda, ajuda, ajuda. Ai. Vai. Devagar, devagar. Devagar, o lelelai. Melhorou? Melhorou? Calma aí, vem cá. Deixa assim, o lelelai. Seu putinho. Canta que passa, seu putinho. Cadê esse doutor? Llelai? Pelo amor de Deus. Llelai, quanta dor, meu Deus. Só pode ser meu pescoço. Só pode, só pode. Perde a linha. O senhor entrou andando e tudo no hospital. Você tem de ver. Licença. Ô, doutor. Bom. Finalmente o senhor voltou, doutor. Finalmente. Por favor, sente-se. Dá certo, doutor. Doutor. O senhor pode falar sem medo. Eu escapei por pouco da morte, não foi, doutor? Por pouco. Eu não morri também. De susto com o meu problema, doutor? Não. De raiva dos médicos que faltaram. Eu sou o neurologista e não posso ficar aqui tratando de contração muscular de cervical. Tá vendo só, Llelai? Nem um doutor neurologista dá conta do que eu tenho. Bom, doutor, e o que eu tenho é fatal. Tá mais pra banal. É apenas um torcicólogo. Seu pintinho. Essa onda toda por causa de um torcicolo? Sim, mas eu vou ter que tomar antibiótico, anti-plomatório, anti-rápido, anti-tetânica. Doutor, me diz uma coisa. Eu vou sair daqui com uma receita, né? Não serve a broa de milho da minha avó, não? O senhor não vai precisar tomar remédio nenhum. Daqui a pouco o senhor vai sumir toda essa dor e vai ficar tranquilo, tá? Mas, se quiser muito, eu posso indicar que use um colar de proteção na cervical, tá bom? Daqueles que deixam a gente mais alto, mais alongado, diz. Daqueles que deixam a pessoa parecendo um robô? Daqueles, como o nome já diz, protegem a região cervical. E o senhor, seu pintinho. Da próxima vez que for andar de bicicleta, que tal usar um acessório de segurança? Rodinha. Esse aqui só anda na minha bicicleta de novo, se for usando rodinha. Obrigado.